E você, motorista que passa pela Via Expressa Sul, atenção redobrada que tem novidade por lá. O Alexandre Mendonça vem ao vivo para trazer esses detalhes. Oi, Xande, o que mexeram por aí? Pois é, Polito, olha, estão fazendo uma obra aqui que, aliás, vai ser muito boa para quem vem do sul da ilha, né? Passando aqui pelo Trevo da Seta, essa aqui é a pista, né, que vem do sul da ilha. E agora a Secretaria de Infraestrutura está fazendo esse recuo à esquerda justamente porque as pessoas, né, os motoristas que vêm do sul da ilha sempre acabam tendo aquela lentidão na pista da esquerda porque é a pista da esquerda que faz a conversão, né, para voltar para o sul da ilha em direção ao Rio Tavares. Então agora a gente está vendo aqui, ó, que essa obra que começou essa semana já tem ali um pouco do recuo que estão fazendo, né? Esse recuo que vai justamente abrir uma quarta pista para que o motorista que faz essa conversão aqui nesse semáforo que você vai ver aqui, o Ari vai mostrar aqui já logo, ó, o semáforo que fica aqui do lado, quem for fazer essa conversão vai ter uma pista adicional justamente para não atrapalhar quem vem do sul da ilha em direção ao centro da cidade. Então quem vem agora ao centro da cidade, em direção ao centro, vai ter a disponibilidade das três pistas e não mais só duas, né? Como era antes até dessa obra. Essa obra deve ficar pronta aqui pelo menos o afundamento, né, da pista até sexta-feira e semana que vem já começa então o asfaltamento. Vão ser 260 metros dessa quarta pista que vai facilitar então para quem vem, né, do sul da ilha e fazer a conversão novamente para o sul da ilha. Obrigado, Alexandre Mendonça, com informações importantes ao vivo, podem ser significativas, né, na rotina de muita gente. Obrigado, Alexandre Mendonça, com informações importantes ao vivo, pode ser significativas, né, na rotina de muita gente.